Um para-atleta campeão mundial de canoagem foi morto quando chegava em casa. José Coelho, 49 anos, ele teria brigado com um traficante dias antes. Atleta, para-atleta é um atleta portador de uma deficiência. Você vai ver na reportagem o que aconteceu. Ele brigou com um traficante dias antes? Como assim? Vamos entender essa história. José Aguimarino Jesus Coelho tinha 49 anos. A vida de José, mais conhecido como Zecão, mudou de repente. Ele perdeu uma das pernas. Encontrou no esporte a força de superação que precisava. Virou para-atleta. Em pouco tempo, se tornou reconhecido internacionalmente. Campeão mundial de para-canoagem. Morava neste condomínio. José estava neste carro. Ele chegava em casa após disputar uma competição em São Paulo. Na chegada, no entanto, foi vítima de uma emboscada. Assim que José desceu do carro, foi surpreendido por um homem armado e encapuzado. Segundo testemunhas, este atirador e mais quatro homens estavam escondidos aqui nos fundos deste bloco. E eles apareceram assim que observaram a aproximação do carro do para-atleta. Em seguida, eles fizeram este caminho. Pediram para a mulher da vítima correr e atiraram pelo menos quatro vezes. O filho de José, de quatro anos, ficou dentro do carro e viu o pai ser assassinado. Mesmo com suas limitações, José tentou escapar. Nesta página da vítima em uma rede social, amigos lamentaram a morte do para-atleta. José era tranquilo e querido pelos vizinhos também, que enfrentam há muito tempo a violência no condomínio. José, na última semana, teria discutido com um traficante de drogas. E isso teria provocado a morte de José. Esta é a principal linha de investigação da Polícia Civil.